Estamos de volta e agora vamos falar da pesquisa Cidades e Alimentação, que analisou sistemas alimentares e políticas públicas relacionadas justamente à alimentação. Realizada em cooperação entre a União Europeia e Brasil, o estudo visitou 10 cidades, 5 em cada país. À frente dessa pesquisa está a Embrapa e o Instituto Comida do Amanhã. A iniciativa aponta caminhos para a segurança alimentar e nutricional em uma cooperação entre o campo e a cidade. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é a Juliana Tangari, que é diretora do Comida do Amanhã. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Yael. Boa tarde. Obrigada por estar aqui. Muito boa tarde para você também, Juliana. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho quais são os resultados que essa pesquisa trouxe, quais foram as cidades brasileiras e também europeias que participaram desse projeto, quais as experiências que vocês tiveram acesso com tudo isso. Então, essa foi uma pesquisa que a gente fez, um estudo liderado pela Embrapa, Alimentos e Territórios, e financiado pela União Europeia, pela cooperação Diálogos União Europeia-Brasil. E o objetivo foi olhar como que as políticas públicas de 5 cidades brasileiras se desenvolvem para alimentação, tanto para a produção quanto para o consumo de alimentos nas cidades, enfrentamento à fome, enfrentamento ao desperdício, enfim. E de uma forma muito holística, de uma forma bem sistêmica, pensando a alimentação por todos os ângulos. E depois fazer uma visita às cidades europeias e um pouco de comparação, de intercâmbio, e ver o que era possível encontrar ali alguns denominadores comuns e também, obviamente, algumas diferenças que são do território. Então, no Brasil, a gente teve a oportunidade de visitar e conhecer melhor a cidade de Curitiba, no Paraná, com experiências muito interessantes, como o programa dos armazéns da família, que são programas da prefeitura, são armazéns, mercados da prefeitura, financiados pela prefeitura, que vendem alimentos mais acessíveis financeiramente a famílias de mais baixa renda, a fazenda urbana também de Curitiba, que é uma experiência muito importante para ser um centro de referência, de produzir alimentos dentro da cidade. A gente visitou e conheceu melhor também a cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, que tem uma experiência belíssima com praças agroecológicas. Então, a gente tem praças ao redor da cidade que produzem comida de forma ecológica e os cidadãos podem se beneficiar diretamente. E também tem fábricas de desidratados de frutas para evitar perdas e desperdícios de alimentos. No Recife também, o Recife tem uma área muito adensada, dessas é a que tem mais adensada, muito bem, bem, bem urbana, mas tem uma experiência muito bacana de mesmo assim incentivar a agricultura urbana, hortas comunitárias, feiras agroecológicas para trazer a produção da região, do entorno da região metropolitana para dentro da cidade. Rio Branco também foi a quarta cidade que a gente estudou, Rio Branco, capital do Acre. Tem um trabalho muito bonito com o Restaurante Popular, que é um programa do governo municipal para atender, fornecer alimento saudável para as famílias que, enfim, às vezes precisam ali, o trabalhador é trabalhadora que precisa se alimentar a custo zero na cidade. E Santarém, Santarém no Pará, que tem um trabalho belíssimo com alimentação escolar, levando produção da própria região para dentro das escolas, trazendo o que a gente chama de produtos da biodiversidade local para dentro da alimentação escolar, vencendo desafios incríveis de transporte e logística para dar uma boa alimentação para essas crianças. Então, eu estou aqui trazendo exemplos bem diferentes, só para mostrar que foi uma pesquisa com muitos olhares para aquilo que a gente chama de sistemas alimentares. Depois, o que a gente fez foi, então, comparar e visitar as cidades de Valência, na Espanha. Valência tem uma experiência incrível de delimitar uma área bem no meio da cidade, que eles chamam de lorta, para a produção de alimentos dentro da cidade. Então, você tem um urbano e um rural, um de cara para o outro. É uma questão de delimitação mesmo, de uso do solo. A gente teve em Barcelona, que tem seus mercados públicos, cozinhas comunitárias, uma experiência também muito importante de coletivização do acesso à comida. Turim. Turim é um dos sistemas mais interessantes de mercados públicos da Europa. Tem uma vocação muito grande como entreposto comercial e trabalha esses mercados públicos para colocar o alimento no centro da cidade. Então, tudo da cidade é pensado de uma forma que as pessoas acessem rapidamente a compra de alimentos saudáveis, de preferência de produção local. A gente teve em Milão. Milão é a sede de um pacto, um acordo internacional de cidades que a gente chama Pacto de Milão para políticas alimentares urbanas. E a gente teve em Gantt, na Bélgica, que tem experiências incríveis de banco de alimentos, de aproveitamento de alimentos que seriam desperdiçados pelos mercados, enfim, e que são reorganizados e doados a quem tem mais necessidade. Então, foram experiências muito diferentes, mas que conversam bastante com aquilo que a gente vem fazendo por aqui. E acho que deu também essa sensação nas cidades brasileiras de uau, a gente já está fazendo bastante. Com certeza. Às vezes a gente acha que está fazendo pouco. É verdade, é verdade, Juliana. E todas as experiências aí muito propositivas, né? Então, como que a gente pode olhar essas experiências todas, né? Essas diversas aplicações e projetos para a gente conseguir aplicar isso no restante do Brasil e fazer uma política pública nacional, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa é inspiração, né? É entender que a agenda da alimentação, ela é uma agenda municipal. Então, os municípios, eles podem e devem colocar essa pauta no centro das suas agendas, né? Ter realmente uma política local voltada para pensar o combate à fome, o combate à desperdício, uma alimentação saudável, uma produção local de alimentos, enfim. E além disso, então, além de inspiração para as demais cidades, eu acho que dialoga muito com muitos programas que o governo federal agora vem tentando trazer para articular, por exemplo, o Programa Nacional de Agricultura Urbana, o Programa Brasil Sem Fome, diversos programas nacionais que tocam na agenda da alimentação, o próprio Programa de Alimentação Escolar, e que demandam um diálogo constante com os municípios para uma correta implementação. Então, não dá para achar que vai vir só de cima para baixo, também não vai acontecer só no âmbito municipal, mas a gente precisa de coordenação e diálogo constante entre todos os entes da federação. Com certeza, Juliana. Muito importante toda essa pesquisa que vocês fizeram, né? E esse olhar para que a gente consiga realmente que as cidades implementem isso cada vez mais aí nos municípios. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Juliana Tangari, diretora do Comida do Amanhã. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez, bom trabalho para vocês. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. O PL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinite, gestão de resíduos. Campo forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.